O Brasil está entre os três maiores produtores de frutas, mas sofre com o ataque da principal praga da fruticultura no país. Para acabar com o inseto, foi lançado hoje o Programa Nacional de Combate às Moscas das Frutas. Um inseto que sai caro para o Brasil. No país, que é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, as moscas das frutas causam um prejuízo de 120 milhões de dólares por ano, o que equivale a mais de 450 milhões de reais. É que a mosca usa os frutos para se reproduzir. A larva é colocada no interior deles e, para crescer, ela vai comendo e apodrecendo toda a polpa. A praga ataca plantações como esta, localizada em Braslândia, no Distrito Federal. São oito hectares de cultivo de goiaba, que produzem 10 mil caixas de frutas por ano, capacidade que é reduzida por causa do inseto. A plantação da família Bispo todo ano sofre com a mosca da fruta. A perda em média é de 20%, mas já chegou a metade da produção. A fruta, quando é atacada pela mosca, fica assim, toda machucada. Jeremias, é possível vender essa fruta no mercado? Não, essa fruta não tem comércio para ela, por se tratar de uma fruta toda ferroada pela mosca das frutas. Então, a fruta desejável é essa verde, que tem uma aparência mais desejável. Essa doente com ferroão, ela vai cair no chão e vai ficar descartada para o comércio, por se tratar de uma fruta com larva dentro, indesejável para qualquer consumidor. Essa é a luta do agricultor hoje, manter uma fruta com padrão para o comércio. Para controlar a praga, foi lançado nesta terça-feira o Programa Nacional de Combate às Moscas das Frutas. Ele cria uma estrutura de vigilância sanitária específica para esse fim, com certificados de áreas livres do inseto, além de capacitar produtores e investir em tecnologias de prevenção. Nós temos que dar capacitação porque esse trabalho é preventivo. Então, um dos pontos importantes para a proliferação da mosca é pomar sujo. Normalmente, um produtor grande, não em tamanho de terra, mas um produtor mais profissionalizado, mais tecnificado, ele sabe do risco e mantém o seu pomar limpo. Mas nós temos alguns pomares que não são ainda profissionais, que são de fundo do quintal e que não têm a mesma preciosidade na limpeza dos pomares. E isso vai fazendo com que as moscas se proliferem. Como as moscas se adaptam aos produtos químicos usados nas plantações, o governo vai apostar em métodos alternativos para fechar o cerco ao inseto. Para desenvolver essas tecnologias, foram criados dois centros de pesquisa ligados à Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Um deles já está funcionando como uma biofábrica, que usa a própria mosca como remédio para a praga. Com a inauguração das biofábricas, o que nós estamos fazendo? Produzindo insetos estéreis, que soltos no ambiente, suprimem a população dos insetos férteis, deprimindo então a população da praga, sem a necessidade, por exemplo, da aplicação só de químicos. As ações contra o inseto vão se concentrar especialmente em três regiões, baseado na ocorrência de quatro tipos de mosca. No sul do Brasil, no Vale do São Francisco e também no norte do país, onde o objetivo é impedir a entrada de uma mosca, que ainda não existe por aqui. Uma quinta espécie, que ocorre em algumas regiões do país, também deve ser erradicada com o programa, a mosca da carambola. Para as outras, o objetivo é controlar a população do inseto para se adequar aos níveis aceitáveis por organizações internacionais. O investimento no programa é de 128 milhões de reais até 2018. Assim, o governo espera diminuir os custos das frutas, tanto para a produção como para o consumo, que atualmente é quase todo interno. Outro objetivo é ajudar os produtores brasileiros a conquistar o mercado internacional. Nós temos que combater para também, além do consumo interno, a gente ainda ter a perspectiva de exportar frutas para esse mundo afora.